Oi pessoal, seguindo a nossa série de equipamentos Malta, hoje eu vou falar da peitoral, peça mais famosa que a gente pisca, vê um monte na rua. Primeiro ponto, eu vou falar qual é a função dela, para que ela surgiu, depois eu vou mostrar os dois modelos que eu tenho e aí eu vou dar a minha opinião sobre ela. Primeiro, para que a peitoral surgiu, para que ela foi feita? Ela foi feita para tração, então cães que levavam carrinhos ou cães de trenó, eles usavam a peitoral para puxar, por quê? Porque o peito é a parte mais forte do cachorro, então quando você coloca um equipamento aqui para ele puxar, ele consegue puxar com mais facilidade. A peitoral, ela também é usada hoje, para treinamento de guarda e proteção, para treinamento de busca e resgate, para treinamento de faro. Nenhuma dessas funções é para caminhada com seu cachorro, mas calma que eu vou chegar nesse ponto. Agora eu vou mostrar os dois modelos que eu tenho aqui, que acho que são os mais comuns. Esse aqui que eu já ouvi como peitoral americano, peitoral em X, do jeito que vocês quiserem falar, né? Passa as patinhas do cachorro aqui, né? Passa por trás e encaixa o clipe e nesses dois anezinhos aqui você prende o cachorro. Não tem como demonstrar isso aqui com a Nala, porque essa já ficou pequena pra ela e essa aqui eu só uso em outras ocasiões. E esse modelo aqui que eu acho bem melhor, deve travar ele pra mostrar. Esse aqui eu vou pôr na Nala pra mostrar pra vocês, mas eles chamam peitoral em H, por um motivo bem óbvio. Esse aqui é o que eu uso com a Nala, tá? Pra que que eu uso? Pra duas atividades apenas, tá? Primeiro é pra símbolo de segurança, porque quando você transporta o cachorro no carro, se você não tem uma caixa de transporte, você precisa ter uma peitoral. É proibido andar com o cachorro solto dentro do carro, na caçamba, no carro, ah, mas ele tá no colo, ah, mas eu faço o meu símbolo em cima. Não, se der um acidente, o cachorro vai morrer, tá? Então, eu uso esse aqui como cinto de segurança, né? Eu coloco, eu prendo o cinto no clipe do carro e prendo aqui. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, uma coleira de pescoço e tiver um acidente, o cachorro vai se enforcar do mesmo jeito, tá? Lembrando que acidente é coisa bem, impacto muito forte, muito alto, então é bem sério, tá? Segunda atividade que eu uso com ela, tração. Então, não sei quanto tempo vocês me seguem, mas eu patinho com a nala, geralmente uma vez na semana, então eu boto a peitoral nela, boto a guia aqui atrás, depois eu vou mostrar, e eu uso pra tração. Bom, vou dar a minha opinião sobre a peitoral, o que eu acho dela. É uma ferramenta excelente pro propósito que ela foi feita. Um pouquinho atrás eu falei que nenhum dos objetivos da peitoral foi pra fazer caminhada. Por quê? Porque exatamente pela função de tração, quanto mais você puxar pra trás, o seu cachorro vai puxar pra frente e vice-versa, tá? Essa é a ação da peitoral, justamente pro cachorro aprender a puxar. Isso significa que nunca nenhum cachorro vai poder usar uma peitoral na rua como ferramenta de caminhada. Não. Tem algumas pessoas, alguns tutores e alguns cães que eles são totalmente tranquilos, eles não ligam pra pessoas, não ligam pra barulho, não ligam pra outros cães, não ligam pra outros animais. Esses cães e que amam bonitinho do lado, tá? Que não fica vigue-zagueando na frente. Esses cães e esses tutores podem usar a peitoral. Não tem problema. Agora, se o seu cachorro faz alguma dessas coisas, eu não indico a peitoral. E eu nem trabalho com ela, tá? Nos meus clientes. No mínimo, eu uso a peitoral antipuxão, que vai ser a próxima ferramenta que eu vou falar. E ela, sim, devia ser muito mais bem utilizada. Mas ela também tem os seus pontos positivos e negativos, tá? Mais um ponto negativo da peitoral, quando você quer andar com o cachorro na rua e ele não respeita, ele não anda corretamente. Você não tem comunicação nenhuma com o seu cachorro, não tem como fazer nenhuma forma de correção. A cabeça dele tá totalmente solta, então se você, por exemplo, estiver andando, olhando mais pra um lado, o cachorro encontrou algum osso, alguma comida no chão, ele vai pegar, você tem que arrastar o cachorro e muitas vezes não dá tempo, porque a cabeça dele alcança. Então, são situações potencialmente perigosas que a peitoral não te dá comunicação nenhuma. E especialmente nos momentos de tração, né? Se o seu cachorro avança em cima de outro, ou mesmo que seja, ah, ele é bonzinho, ele só quer brincar. Se você quiser tirar ele dessa situação, você vai brigar com a maior parte da força dele. Ah, mas a maioria é cachorro pequenininho, eu consigo erguer o meu Yorkshire com a peitoral. Gente, tanto faz, o comportamento não é adequado. Se o seu York anda direitinho, do ladinho, sem puxar, não tem problema usar a peitoral. Se ele não liga pra nenhum animal, pra nenhuma pessoa, pra nada na vida, ele é um cachorro bem zen, você pode usar a peitoral. Fora isso, nos próximos vídeos vão ter outras opções melhores. Bom, pessoal, vocês já estão vendo que eu já coloquei a peitoral nela. Eu gosto bem mais desse modelo do Kiwin X, por quê? Porque ele ocupa mais o corpo do cachorro. Então, eu acho mais seguro e menos provável do cachorro escapar. Eu já vi muitos cães escaparem da outra, só fazendo um movimentinho assim com o ombro e puxando pra trás. Todo equipamento vocês vão ver, vai ter um dedo de distância aqui que vocês colocam, pro conforto do cachorro e pra não ficar muito larga, tá? Então, no caso da peitoral, quando eu tô correndo com ela, quando eu quero que ela me puxe, eu estico a guia toda, fazendo a tração e animando ela. Vamos lá, Nala, vamos, corre, corre. E aí ela corre. Quando a gente tá ela só acompanhando do meu lado, eu seguro na pontinha da guia e fica frouxinha mesmo. Um detalhe que eu falei pra vocês no vídeo passado é que eu sempre uso mosquetão. Ela sempre, quando eu saio aqui com ela, ela sempre tá com colar de identificação e eu sempre uso mosquetão prendendo pra manter a segurança. O que acontece? Com o peitoral não tem esse tipo de segurança, né? Eu não tenho como prender porque não tem a distância correta. Então, o que vocês vão me ver bastante andando com ela de patins é sempre usando um outro colar, uma outra guia pra manter a segurança caso escape. Uma coisa interessante nesse modelo, que na verdade eu só vi nesse modelo, é que aqui na parte da frente tem um anel, né? Pra segurar as fitas. E o que eu consigo fazer com esse anel? Eu consigo prender a guia aqui e fazer de um peitoral antipuxão. E aí eu consigo ter um pouquinho mais de controle até a gente chegar ao local pra fazer atividade. E aí